Olá, tudo bem? Eu me chamo Flávio Soares e a partir de agora quero apresentar uma excelente oportunidade de negócios que pode mudar a sua vida financeira. O nome, Fremote Alimentando com Esperança. Sejam todos muito bem-vindos a essa apresentação de negócio. Se possível, desligue seu telefone e celular, faça silêncio e anote todas as dúvidas que porventura possam surgir para que depois então a gente possa saná-las. Nessa rápida apresentação nós vamos falar sobre a indústria de alimentos, a empresa Fremote, o nosso produto e também todas as nossas formas de ganho. A Fremote Comércio de Alimentos Limitada é uma empresa 100% brasileira, com sua sede localizada na cidade de Silva Jardim, estado do Rio de Janeiro. Nós temos a missão de levar para cada família uma nova realidade de vida, com seus produtos de extrema qualidade e também oportunidade de negócio baseado em uma rede de consumidores, proporcionando assim uma vida mais digna à população brasileira. Note que é uma rede de consumidores. Baseada na economia solidária, a empresa visa através deste projeto proporcionar trabalho, satisfação financeira e realização pessoal, independente da classe e conceito social. Temos como foco ser visto como uma das maiores empresas brasileiras que visa satisfação e transformação de vidas através de uma ideologia de divisão de lucros com seus parceiros e clientes. Desenvolver e fidelizar uma carteira de clientes cadastrados que consumam um dos kits e assim participe de todos os bônus gerados pelos seus consumos de suas equipes. Então, já deu para você perceber que o negócio aqui é consumir exatamente esses produtos. Arroz, feijão, macarrão, açúcar, pó de café, óleo, enfim. Todos os produtos de necessidades básicas que temos diariamente, é isso que nós vamos continuar fazendo aqui na Fremote. E fazendo isso, e o melhor, ganhando dinheiro quando a gente indica aos nossos amigos para que consumam também os produtos que são comercializados pela empresa Fremote. Esses aqui são os nossos kits. Cesta básica, cesta econômica, cesta master e cesta top. É claro que cada cesta dessa vem com produtos diferenciados e a cada vez maiores os produtos, mais produtos para que você possa escolher e então começar a desenvolver o seu negócio. Vamos à melhor parte? A parte dos ganhos, porque aqui, com certeza, a sua visão de empreendedor, a sua visão sobre empreendedorismo vai modificar completamente. O que é que você busca para a sua vida financeira? Renda extra, liberdade financeira, realização de sonhos? Na Fremote, nós temos desde uma renda extra até a realização dos nossos sonhos. Porque existem pessoas que estão assistindo essa apresentação que já tem o seu emprego, já trabalham, já tem o seu negócio e a gente não está convidando as pessoas para largarem os seus empregos, para deixarem os seus negócios e virem fazer parte da nossa rede. Não, absolutamente não. O que nós estamos oferecendo a você é uma renda extra ou até mesmo uma renda fixa mensal se você focar no negócio e trabalhar full time aqui. É exatamente isso. Então vamos em frente. A Fremote Seja de Alimentos, ela atua com investimento em produtos para o lar como arroz, feijão, açúcar, macarrão, etc. Você vai se cadastrar no nosso site www.fremote.com.br barra login da pessoa que te apresentou esse negócio. Você está assistindo essa apresentação porque alguém lhe indicou, você viu no YouTube, aí tem um link de cadastro de alguém. Então você se cadastra, paga uma taxa de R$100 apenas e essa taxa vale por um ano e você então a partir daí começa a desenvolver esse negócio. Eu posso lhe garantir que a tua renda vai passar de R$5.000 mensalmente, porque você vai trabalhar, vai consumir os produtos, as pessoas que você vai trazer para o negócio vão consumir também esses mesmos produtos e então se inicia uma rede de consumidores inteligente. Bom, essas são as cestas de produtos que nós comercializamos. A cesta básica custa R$189. E você participa de um ganho binário de 40%. A cesta econômica custa R$379. Ela gera 80 pontos, você tem participação de 50% no sistema binário. E a cesta master custa R$749, conforme o slide. E você participa de um ganho de 60% no sistema binário. A top custa R$1.490, mas ela gera 350 pontos e você participa de 70% de ganho no sistema binário. Já já você vai perceber que a cesta top faz com que os seus ganhos fiquem muito mais potencializados. Ah, mas ela custa mais, Flávio. Ela custa R$1.490. Sim, mas ela te dá muito mais dinheiro. E você vai perceber já já. Vamos lá. Vamos pensar assim. Quando você adquiriu a sua cesta, o teu kit, você adquiriu um kit básico. Você adquiriu um kit de R$189. Aí você indicou um amigo para adquirir também um kit de R$189. Ele se cadastrou no site, pagou os R$100, adquiriu o kit de R$189, você ganha R$50. Mas se esse teu indicado adquirir a cesta econômica, você ganha R$75. Se o teu indicado adquirir a cesta master, você ganha R$100. Mas se o teu indicado adquirir a cesta top, perceba que aqui você ganha R$200 de indicação direta. Olha como é que é fantástico quando alguém adquire a cesta top. Você ganha R$200 por essa indicação. Aqui, então, se inicia uma rede onde vai ter sido gerado, onde vai ser gerado uma quantidade de dinheiro muito grande. Olha só o slide. Você entrou com uma cesta de R$189. O nosso sistema é um sistema binário. Qual é o dever de casa? Indicar pelo menos duas pessoas. Quando você entra e indica duas pessoas que também vão consumir a cesta de R$189, você ganha 1% no teu primeiro nível. Quanto é que dá? R$3,78. Essas duas pessoas que você trouxe também vão fazer o dever de casa. Vão trazer duas cada uma. Agora são quatro pessoas na tua rede. Quanto é que você ganha? 2% do consumo de cada uma dessas pessoas. Se considerarmos que essas pessoas consumiram apenas a cesta básica de R$189, você ganha 2%, R$15,12. Mas as quatro pessoas continuam trabalhando, porque já entenderam que precisam trazer pelo menos duas pessoas. Agora nós temos oito pessoas, conforme o gráfico. Oito pessoas consumindo o kit de R$189, você ganha 3%, é o teu terceiro nível. Aqui você ganhou R$44,00. Só que duplica, porque as oito, traz duas cada uma. Agora tem 16 pessoas. Você ganha 4%. Aqui se acende uma luz. Por quê? Porque 4% do consumo das 16 pessoas, você ganhou R$118,40. Mas se juntarmos os outros níveis, o terceiro, o segundo e o primeiro, você já passou de R$200,96. Com as suas duas primeiras indicações, que você já ganhou R$50,00 de cada uma, então você que investiu R$289,00 no teu kit com adesão, você já retirou o valor investido, com apenas 16 pessoas, porque você já passou de R$300,00. Mas não para por aí. As 16 pessoas indicam duas cada uma. É o dever de casa. E então agora tem 32 pessoas. Você tem 5%, ganhou mais R$296,00. As 32 indicam duas cada uma. Agora são 64 pessoas. Você ganha 6% no teu sexto nível. Quanto é que dá aqui? R$710,00. Mas não para, porque as 64 indicam duas cada uma. E agora você tem 128 pessoas na tua rede de consumidores. É o teu sétimo nível. Você ganhou R$1.657,20. Olha, se somarmos todos os outros níveis anteriores, aqui você vai ter uma renda fixa mensal de R$2.863,80. Por que é que eu afirmo que é uma renda fixa mensal? Porque todos esses consumidores que já te antecederam, todos esses consumidores, eles mensalmente precisam estar ativos para que recebam os bônus. E o negócio aqui não é consumo pessoal? Então todas as pessoas vão ter que adquirir novamente um kit depois de 30 dias de entrada. E aí você volta a ganhar novamente todos esses bônus que com certeza vão fazer você ficar muito feliz durante todos os meses que você permanecer na rede Fremont. Mas olha, nós não pagamos até o sétimo bônus. Nós pagamos até o décimo segundo. E aqui, no oitavo nível, as 128 pessoas duplicaram. Cada uma trouxeram duas. E você agora tem 256. 256. Do oitavo até o décimo segundo nível, você ganha R$1,00 sobre cada kit que está sendo consumido abaixo do teu contrato. No oitavo nível, R$1,00 de cada kit, você tem R$256,00. No mononível, R$1,00 de cada kit, você tem R$512,00. Por quê? Porque as R$256,00 duplicaram. Trouxeram duas cada uma. E você ganhou R$512,00. R$512,00. As R$512,00 duplicaram. Trouxeram duas cada uma. E agora tem R$1,0024. Você ganha R$1,00, R$1,00. R$1,0024,00. R$1,0024,00 duplicou. Agora são R$2,0048,00 pessoas consumindo os kits. Você ganhou R$2,0048,00 no teu décimo primeiro nível. Só que não para, porque as R$2,0048,00 trouxeram pelo menos duas cada uma. E agora você tem R$4,0056,00 consumindo abaixo do teu contrato. E você tem R$4,0056,00, mais R$4,0056,00. Vamos somar todos os níveis anteriores. Do oitavo até o décimo segundo, você ganhou R$7,896,00. Mas se nós atentarmos para os ganhos do gráfico anterior, você ganhou R$2,863,00. Com R$7,896,00, já passou de R$10,000,00 só nesse bônus, que é chamado de bônus residual. Agora vamos para o próximo bônus. Nesse bônus aqui, você é essa pessoa que está ali e adquiriu o seu kit. Lembra que o dever de casa é trazer pelo menos duas pessoas? Você já trouxe. Aqui, os teus dois primeiros são os seus qualificadores. Agora, já que você está qualificado, você tem direito a receber esse bônus. E esse bônus é interessante, eu chamo esse bônus de mata fracasso. Por quê? Porque aqui, os teus dois primeiros vão fazer o dever de casa também. Cada um vai trazer dois, que vão consumir os produtos de necessidade básica. Nós não estamos adquirindo produtos que nós vamos ter que estocar em casa. Vamos ter que vender para alguém. Nós estamos adquirindo produtos que nós consumiremos. Por quê? Porque é produto de alto giro. É produto de extrema necessidade. Ninguém fica sem comer arroz, feijão, macarrão, açúcar, pó de café, óleo, fubá, farinha. Todos nós consumimos diariamente todos esses produtos. Então, essa duplicação na rede é muito rápida. Os teus dois primeiros vão trazer dois cada um. Note no gráfico. E aí, se esses que estão aderindo ao negócio adquirirem apenas a cesta básica, vamos fazer a conta. Aqui na tua equipe A, você tem 14 pessoas. Na tua equipe B, você também tem 14 pessoas consumindo esses produtos. Aí o gráfico mostra que foi gerado 560 pontos. Como você que tem a cesta básica, adquiriu a sua cesta básica e tem 40% no ganho binário, foi gerado 560 pontos vezes 40%. Você ganhou R$224. Mas vamos olhar lá embaixo no gráfico que você, ao invés de ter adquirido a cesta básica, adquiriu a cesta top. Você adquiriu a cesta top. Toda essa rede está adquirindo a cesta top. Então, 14 pessoas aqui adquiriram a cesta top. 14 pessoas na tua outra equipe, a equipe B, adquiriu a cesta top. Você aqui potencializou os seus ganhos. Vamos falar só de um par, somente de um par de cesta top. Você entrou, adquiriu a sua top de R$1490. E os teus dois primeiros que te qualificam, esses adquiriram a cesta top. São seus qualificadores. Mas eles indicaram uma pessoa a cada um. Quanto é que você ganha? Só por um par de binário de cesta top, você ganha. Somente um par. Você ganha R$245. Se forem dois pares, você ganha duas vezes R$245. E se isso se multiplicar para baixo, até o infinito? Todas as vezes que entrar um par de cesta top e o teu cadastro é cesta top e você tem 70%, todas as vezes que entrar um par, um de cada lado, na tua rede, você ganha R$245. R$245, R$245, R$245. Isso pode acontecer muitas vezes num dia. Mesmo que você não conheça essas pessoas que estão entrando no sistema binário. Porque note que você só trouxe duas pessoas. Essas duas pessoas trouxeram duas cada uma. E se isso for kit top, todas as vezes que entrar uma pessoa do teu lado A e uma pessoa do teu lado B, top, você ganha R$245. Isso aqui é algo que pode tirar você do chão. Então vamos, se você não fez seu cadastro ainda, aproveite a oportunidade e faça agora mesmo seu cadastro e comece a ganhar dinheiro no sistema, na empresa Fremote. Porque você pode. Esse próximo bônus é chamado de bônus de boa ação. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Só participa desse bônus quem realmente tem um coração voluntário. Quem acredita que pode ajudar pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, pessoas carentes, crianças, velhos em asilos. Porque a empresa Fremote, ela ajudará com a doação da tua cesta a essas entidades sem fim lucrativos. E como é que ela vai fazer isso? Você adquiriu a sua cesta, abriu mão da cesta, a empresa vai destinar esta cesta para essas entidades sem fim lucrativos e vai te devolver 10% na hora o valor da cesta que você adquiriu. Se você adquiriu a cesta top, vai receber na hora R$ 149. Se você adquiriu a cesta básica, na hora você recebe R$ 18,90. Mas para por aí? Não. Se você adquiriu a cesta básica, ela gera 40 pontos. 50% desses pontos a empresa separa e te dá 10% para que você participe de um sistema binário de doação de cestas. Se toda a tua rede fizer a mesma coisa que você, numa cesta básica, você ganha R$ 10. A empresa ainda quer reconhecer o trabalho que você faz. Todas as cestas que estão sendo adquiridas na tua rede vão gerando pontos. A básica não gera 40 pontos, a top gera 350. Então veja, com 3.500 pontos, você é um membro bronze. Note que se a tua rede for uma rede de cestas tops, gera 350 pontos. Se 10 pacotes de cesta tops entrarem na tua rede menor, na tua equipe menor, você já ganhou um micro-ondas. É isso mesmo. Você não tem que fazer mais nada além para ganhar um micro-ondas. Só porque você tem 3.500 pontos, é um membro bronze, você ganha um micro-ondas. Com 5.000 pontos, você é um membro prata. Você vai ganhar duas diárias em um hotel para ir com acompanhantes. As duas diárias já estão garantidas para você. Você só vai precisar ir, se locomover com seus meios próprios. E aí você já tem as duas diárias em um hotel na sua cidade ou em algum lugar no estado do Rio de Janeiro, numa das praias, belíssimas praias do Rio de Janeiro ou no litoral nordestino, quem sabe. Tá bom? Com 10.000 pontos, você é um membro ouro. Vai ganhar uma TV de LED. Com 30.000 pontos, você é um membro rubi. E aí você vai ganhar um notebook zero, top de linha, para fazer essa apresentação para os teus amigos. Com 50.000 pontos, você é um membro safira. E aí você vai ganhar um cruzeiro. É, uma viagem alto mar pela costa brasileira. Três noites inesquecíveis com acompanhantes. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com tudo isso. Olha, se você nunca fez um cruzeiro, eu posso garantir que é algo maravilhoso. Eu já fiz com a minha esposa e a gente ficou assim impressionado com tudo que aconteceu. Com 50.000 pontos, você é um membro safira e ganha um cruzeiro. Com 70.000 pontos, você é esmeralda e ganha uma viagem internacional com acompanhantes. Agora vamos em frente. Porque com 100.000 pontos, você é diamante e ganha uma moto de 300 cilindradas, quitada em teu nome. Não tem pegadinha. A moto vai estar quitada em teu nome. Com 300.000 pontos, você é diamante duplo, ganha um carro zero quilômetro, um valor aproximado de 30.000 reais, quitado no teu nome. Com 500.000 pontos, você é um membro diamante triplo. E aí você vai ganhar um carro sedã. Zero quilômetro, quitado no teu nome, para você usufruir com a sua família. Que coisa legal, que negócio maravilhoso. E olha, lembra que você entrou nesse negócio com apenas 289 reais, 100 reais de taxa de cadastro? E 189 com o kit básico ou 100 reais de taxa de cadastro e 1.490 do kit top, para ter 70% nos ganhos de binário? Esse negócio vai gerar uma fortuna para você. É só você acreditar e a partir de agora começar a fazer esse negócio. Aí você vai perguntar, como é que eu recebo? Saque em conta bancária semanalmente. Todos os bônus que são gerados, eles caem diariamente no teu escritório virtual. E a partir de 300 reais, você já pode pedir saque à empresa. A empresa deposita para você em qualquer banco. Se o seu banco for Santander, Itaú, Bradesco, não tem problema. A empresa vai depositar para você. Qual é a conta? Tem que ser corrente? Não. Se for conta poupança, também a empresa vai depositar para você. O contrato tem duração de um ano. Você vai fazer todo esse trabalho durante um ano. E no final de um ano, então, você paga mais 100 reais, não perde a rede, não perde os pontos, continua trabalhando para bater todas as suas metas. Venha fazer parte dessa ideia, porque nós buscamos pessoas iguais a você. Empreendedores. Não importa qual seja a sua situação social. Se você tem dinheiro, se você está desempregado, se você tem muito dinheiro, não importa. Se você quer fazer parte, você pode. Buscamos empreendedores, pessoas que são visionárias, pessoas que querem viver desse negócio, desse mercado bilionário, trilionário. Pobre não é aquele que tem pouco, mas é aquele que não tem sonhos. Se você tem sonhos a serem realizados, eu te convido, venha fazer parte desse negócio. Chegou a sua vez. Sejam muito bem-vindos às suas novas vidas. Free Mold, alimentando com esperança. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho